Agora vou te dizer, vem com o ritmo pesado do menor da VG E agora cê pode rir, quando vê a gente curtir Na praia de Paraty ou então Guarujá De lancha ou de jet ski, bebendo logo um risqui Vendo nós nos divertir, não vai, não vai aguentar Fica bem suave, deixa, deixa o bonde passar Cinco maloqueiro, vinte mina acompanhar Passando na sua rua, fazendo aquece Eu fico bem louco, mas Deus sempre me protege As mina fogosa, fiquem tão maluca Por que embriagada não tem dono e não é sua zé O vinho já cuida, fala que nós não tem nada Se tivesse não tava aqui na rua, tava na beira da praia O bonde retuca, e ele ri da gente Corre do passado e se esconde do presente O tempo passando e bem de repente Você pagou um pau pra minha nave, a minha corrente agora E agora cê pode rir, quando vê a gente curtir Na praia de paradis ou então Guarujá De lancha ou de jet ski, bebendo logo um risqui Vendo nós nos divertir, não vai, não vai aguentar E agora cê pode rir, quando vê a gente curtir Na praia de paradis ou então Guarujá De lancha ou de jet ski, bebendo logo um risqui Vendo nós nos divertir, não vai, não vai aguentar O menor da VG, o menor da VG E agora cê pode rir, quando vê a gente curtir Fica bem suave, deixa o bonde passar Cinco maloqueiro, vinte mina acompanha Passando na sua rua, fazendo aquece Eu fico bem louco, mas Deus sempre me protege As mina fogosa, fiquem tão maluca Por que embriagada, não tem bone, não é sua zé Ovinho já cuida, fala que nós não tem nada Se tivesse não tava aqui na rua, tava na beira da praia O bonde retuca, e ele ri da gente Corre do passado e se esconde do presente O tempo passando e bem de repente Você pagou um pau pra minha nave, a minha corrente agora E agora cê pode rir, quando vê a gente curtir Na praia de paradis ou então Guarujá De lancha ou de jet ski, bebendo logo um risqui Vendo nós nos divertir, não vai, não vai aguentar E agora cê pode rir, quando vê a gente curtir Na praia de paradis ou então Guarujá De lancha ou de jet ski, bebendo logo um risqui Vendo nós nos divertir, não vai, não vai aguentar O menor KVG, o menor KVG O menor KVG, 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 o menor KVG